Pautasar Beret, possui biografia e serviços prestados à sociedade. Nascido em 5 de abril de 83, na Casa de São Vila do Rio. Ele é filho de Jairão Costa Beret, em memória, Margarétia da Silveira Pautasar, moradores da cidade de Tampal. Benefente da família Pautasar, uma das famílias mais antigas do município, vira que estudou na Escola Municipal Operador Manuel Noves da Silva, onde concluiu o ensino fundamental no ano de 1998. Cursou o Ensino Médio no Colégio Estadual em Dona Francisco Leal, concluído no ano de 2001. Estudou na Universidade Saudade do Oliveira, onde cursou licenciatura em Matemática, se formando no ano de 2004. Em 2005, começou a pós-graduação no Ensino da Matemática, na Universidade do Rio Grande do Rio. Formou-se no curso de bacharel em Teologia, na Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, sendo ordenado ao Ministério Pastoral, em 5 de dezembro de 2009, pela primeira igreja batista em Mutuapassu, São Moçava. Em 2014, fundou o Ministério Moriá, em Manilha, na cidade de Itaboraí, no qual é o pastor-presidente. Já teve o privilégio de direcionar matemática na Escola Municipal do Diretor Manuel Noves da Silva, onde estudou hoje resina em Manilha, no município de Itaboraí, no qual trabalha em três colégios, Centro Cultural Manilha, Colégio Batista Regional e Colégio Nova Aldeia, ensinando para o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Pré-Vestipular. Atualmente, Vitor Pursa Psicanálise, como pastor na cidade de Itaboraí, faz uma obra social diretamente com os moradores de rua, servindo jantar todos os domingos e também com as crianças da comunidade, além de servir alimentos, resgatando as crianças através dos esportes. Casado com Débora Alain Gonçalves Nunes, Pérgates, há 11 anos. Ele é pai de Vitória Alain Nunes Pérgates, de 8, e Verônica Alain Nunes Pérgates, de 6. E Valentim Cordeiro Nunes, Mérgates, de 5 meses. Filho de Itabora, não negando a escriturismo, ele tem muito orgulho de ser um cidadão do Itaboraí. Não tem dúvidas do caráter meritórico desta proposição. 2 Coríntios 5, 17. Quem vive com o nino a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram. Tudo é novo. Meu velho amigo Vitor, por favor, recebem sua moção de aplausos. Até agora aí. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família, e também a nossa amiga, excelentíssima, o vereador do Serro Lúcio, que é mais homenagem por essa moção de aplausos. Me sinto lisonjeado a receber as homenagens justamente do dia do professor. Obrigado por te chamar a minha história. Obrigado a todos por boa noite. Moção de aplausos à ilustre Laira Caroline Alves da Silva Souza Martins, por seu histórico de serviços prestados à nossa sociedade. Nascida em 3 de abril de 1994 em Rio de Janeiro, casada com Taylor Martins da Silva, ela é filha de Andréa Joaquim Aranjo de Souza e Joelma Alves da Silva. Ela gosta de registrar que cresceu na cidade do seu pai, dentro do seu tio, o fato do Roberto Alves da Silva, ajudado na instituição de educação, do que ela é eternamente grata. Estudou na escola principal Fernando Sueli da Silva Grimm Sampaio, da Alfa à Quarta Séria, logo após, na escola Manuel Alves da Silva, na quinta e oitava séria do ensino médio. Perdão, na quinta e oitava séria do ensino médio, cursou no CEP 252. Fez curso técnico em M&M pelo Instituto Vital Brasil, onde se formou e também no curso teológico, pela ETAT. Morador de Itabuá, com 5 anos, lá ela começou a trabalhar mais de 18, como auxiliar na Arca Imóveis Imobiliária. Em 19, foi trabalhar no Instituto Vital Brasil, em Niterói, atuando no polo do Itabuá, ajudou a organizar feitas da psíquica, se eu não erraram. Eu entreguei, mas o ser humanista não pode entregar. Eu entrei, eu vou sentar. Feitas científicas, alertando as crianças sobre os riscos dos animais peçonhenos. Quatro anos após, viu a FAPERG, imprimir exemplares do espírito e do livro Embraer, sobre animais peçonhentos, fruto de seu trabalho. Trabalhou por dois anos na Secretaria de Obras de Itabuá. Aos 15, teve início de seu trabalho missionário, ainda em nossa cidade. Temos depois, aos 17 anos, passou a visitar alguns municípios de nosso estado. Lá é na registra que não consegue contabilizar a quantidade de municípios percorridos. Há 19 anos, esse trabalho começou a ser feito em outros estados, já tendo percorrido quase todos os estados do Brasil. Membro há 12 anos da Assembleia de Deus Central de Moderantes, Mistério de Pernas-Pedras, Lá é uma cidadã e uma evangelizadora admirada. Tenho certeza que esta honraria é justa. Napoleão Bonaparte diz, A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Grande Lá, por favor, recebem sua moção de aplauso. A vitória não pertence aos mais fortes, que a gente está, ele que percorre comigo todos esses quilômetros, que a gente alcança, cumprindo o que Marco disse, 16-15, e que for todo mundo pegar a engenharia toda criatura. De fato, somente a graça de Deus é que comporta o período que o Brasil está passando. Quando a gente encontra outros estados e outros municípios, todos estados da Assembleia da Assembleia da Assembleia, todos, muitos, somente a graça de Deus a gente consegue amenizar a situação do Brasil. É, o fato é, é que a gente pega o caminho da verdade, ensina esse caminho, e vamos ser esses todos que ocorrem esse nível. Mas, Deus alcance a todos. Uma sua graça, uma boa sorte a todos, e muito obrigado. Moção de aplausos à ilustre Luana Abrito, do nascimento de Araújo, com sua história de vida na educação. Luana possui experiência na área de biologia geral, atuando nas seguintes linhas de pesquisa, plantas medicinais, cultura de células, avaliação do potencial citotóxico, imutagênico e reparo de DNA. Doutoranda em Biologia Vegetal, pelo Programa de Pós-Betatuação em Biologia Vegetal, BGF da UERJ desde 2017. Ela é mestre em Biologia Vegetal pelo mesmo programa, 2015 e 2017. A jovem Luana, professora da disciplina de Gestão Ambiental, trabalhando na Universidade de Estado do Sá, 2014 e 2016. Ela fez estágio voluntário no Laboratório Ovo Viveiros, da UF, da Biomântia 2012. Estágio voluntário no Estudo de Pesquisa, Jardim Botânico, no Rio de Janeiro de 2011. Luana possui graduação em Biologia pelas Faculdades Integradas Maria Tereza, 2010 a 2013. Tem convicção que a sua homenagem fez a esta legítima, tão a esse, é justa e merecida. Molieta disse, a virtude é um primeiro título de nobreza. Eu não presto tanta atenção ao nome desta ou daquela pessoa, mas antes, aos seus atos e a esta futura doutora que eu vi crescer. Vou conceder agora a noção de aplausos. Parabéns para todos. Eu gostaria de agradecer a ser o doutor. Pelo que eu reconheci o evento, recebido nesta noite, foi o primeiro reconhecimento que fizemos até hoje. Então, eu estou muito feliz. E eu quero te agradecer. Então, eu vou te agradecer. Moção de aplausos ao luz de Romário Regis por sua história de vida. Romário Regis é consultor de ritos de relacionamento e de comunicação. Apaixonado com o São Passado pelo leste turinense, acredita que a educação e a cultura podem reduzir as desigualdades sociais nos territórios mais pobres. Trabalhando na Globo, na BBC, criou uma agência de comunicação popular chamada Agência Papa Goiara e hoje auxilia individualmente os projetos de pessoas que estão desenvolvendo suas carreiras e se conectem com impactos sociais positivos em São Gonçalo e região. Com 1.676 votos, como candidato a velhador, Romário mostrou sua força e liderança nas eleições de 2016 em São Gonçalo. Não tem dúvidas da importância desse jovem talento para tantas vozes sem eco naquele município. Esta moção é mais que justa, ela é necessária. E Chong Quince Adams disse, paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Meu amigo Romário, por favor, receber o Bolsonaro. Salve, salve, boa noite. Queria agradecer duas coisas. Primeiro pela moção, né, que eu fico muito feliz de receber, e segundo, então, é a minha sorte, porque acabei de ganhar uma pré, uma rica, quem acha que nunca vai ganhar dois ingressos para o Flamengo? Flamengo e Grêmio. Estou muito feliz. Flamengo e Grêmio, por favor, para a sua vontade. Fala sorte de riqueza. Vou vir para tampar e colocar uma vaga cena para ver seu gado também. Até me perguntou se o meu nome é Romário por conta do jogador. Na época, o meu pai é Mário, e a minha mãe é Fosimário. Então, juntou o Rô, o Mário e o Romário. Podia ser Fosimário, mas o Romário, tudo certo, porque deu muitas alegrias para o meu nome. Queria agradecer, muito bacana, estar aqui com o professor recebendo essa essa moção que você, você é um professor EAD, praticamente, estou aprendendo muito política contigo, e um dos caras que me estimularam a entrar para a política para disputar uma eleição na última, e disputar novamente uma na próxima. Então, agradeço muito você duplamente por isso, por exercer um mandato com competência aqui, e por estimular outras pessoas em outros municípios, numa região que construiu o Rio de Janeiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro não se constrói a partir da capital, o Estado do Rio de Janeiro se constrói a partir do interior da região metropolitana, se existe ponte de Rio e Terói, se existem os grandes prédios na capital, só na portuária, é porque muita gente de São Gonçalo, de Tanguá, de Tavoraí, de Rico, de Cachorra de Macaco, e por aí, construiu isso. Então, é muito bom vir para cá e receber isso, porque é um presente de irmãos, de terra, de história, do que veio do passado, da nossa ancestralidade. Então, te agradeço, muito obrigado e parabéns a Itambuá, que a gente continua encaminhando aí por muito tempo juntos como parceiro de região. Valeu? Obrigado. Bem, como eu não sou de responder as coisas, aconteceu logo com você, Eva, nunca aconteceu com o vídeo, essa é a oitava edição da... a sua moção simplesmente desapareceu. Mas, mas, gostamos de aplaudir, a gente vai fazer a foto, você escolhe a foto de quem vai fazer aqui? Moção de aplauso para Maria Irma Almeida Boechá Quintanilha, que nasceu em Bom Jesus, de Zababuã, em 9 de julho de 64, filha de Domingos Almeida Santos e de Maria Aparecida Boechá Santos, casada com Mário Augusto Rocha Quintanilha, há 27 anos, ela é mãe de dois filhos, Camila e Laís, trabalhou como caixa, vendedor e professor, foi funcionária da Câmara Municipal de Itauguá de 2001 a 2002, e descendo a função de telefonista. De 2003 a 2004, trabalhou na Secretaria de Cultura, com o ano eu fui secretário de Cultura, ajudando a criar a primeira biblioteca pública do município de Itauguá, a biblioteca Mário Lago, que existe até hoje, e ela foi a nossa primeira bibliotecária. de 2010 até os tempos atuais, Irma trabalha na Prefeitura de Itauguá, lotada na Secretaria de Saúde, desde 2011, tendo sido recepcionista, supervisora de diária, e hoje ela trabalha na regulação. Acertei? Viu só como é que a memória está legal? E, para acrescentar, porque está escrito na moção, Irma e a família de Irma tem uma importância muito grata, e a vida. Pelos bons, todos os meus bons e maus momentos, a minha história se confunde com a história de vocês e eu devo demais a essa família. Convido a minha amiga Irma para receber a moção de aplauso de alguém que depois entrega a dela. Aplausos 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 Gostaria de dizer que para mim está aqui. Ela não me compõe é uma coisa bem difícil. Quem conhece, está aqui. Mas, devido a tudo que o Luciano falou, eu tinha que vir aqui para agradecer. Porque eu não fiz um histórico e ele conhece todo o meu histórico. Então, quero agradecer a você. Estou muito honrada de estar aqui e de receber essa unção. Obrigada. convido para receber a moção de aplausos a ilustre José da Teixeira de Acuru possui biografia e importância para a sociedade de Tampal. José da Teixeira nasceu em 14 Moreira, no estado de Rio de Janeiro, onde viveu até os 11 anos de idade. Foi morar em Cabo Frio. Em 16, foi trabalhar no Rio de Janeiro, onde casou e fixou residência na Argélia e depois na França. De volta ao Brasil em 1985, fundou a Jacolu Calçados, inicialmente localizada em Rio Unido e em 1989 transferiu a empresa para Tampal, acreditando no potencial do município. Residiu de Tampal desde o ano de 2000. É casada com Cândido Sérgio da Rocha, conhecido como Sérgio Satano, tendo um casal de filhos e dois dedos. A Jacolu Calçados, ao completar 34 anos de fundação, é uma referência no ramo de Calçados em toda a região, gerando três empregos diretos estando instalados em prédio próprio no centro de Tampal. É importante registrar o apoio da Católica José aos empreendimentos de nossa paróquia Nossa Senhora Dom Barba, fazendo isso de forma discreta e repleta de sentimento cristão. E Augusto Draco diz, esforce-se para fazer da tua vida uma homenagem para Deus. Convido o meu amigo José para receber a moção da próxima. A próxima é a minha esposa, a minha esposa, fala-se porém, porque ela está muito emocionada. E eu tenho muita alegria de estar aqui, desculpem o atraso, a gente está trabalhando, e poder estar aqui hoje, de equitação para ter essa reta, e dizer que eu nunca pensei na minha vida que eu custar essa figura um dia, Luciano, só você mesmo está me proporcionando uma emoção, não é? Muito obrigado, Aitor Luganage, em nome da Jacu do Palçado, da José, eu acho que ela merece, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ela é uma pessoa que acreditou em Itanguá, acredita em Itanguá, nós estamos aqui para fazer com que essa cidade possa crescer e evoluir, que possa ser cada vez melhor para todos os habitantes do município. Muito obrigado, boa noite. Moção de aplausos ao jornal Folha na Terra por sua importância no jornalismo regional. O jornal Folha na Terra foi fundado em 1994 e divulgado pelo jornalista Alfonso Gomes Martinez Neto, tendo o mesmo como seu editor desde a sua fundação até a data de hoje. Desde a sua fundação já foram impressas 969 eleições. Este ano o jornal completa 25 anos de circulação ininterrupta, agora presente também no digital. Sempre fazendo jornalismo sério e transparente e comprometido com a verdade, o jornal ajudou a escrever a história da região, veiculando ao longo desses anos matérias sobre acontecimentos importantes nos mais variados segmentos da sociedade, por política, esporte e cultura. A Folha, consolidada como um dos mais importantes jornais de impresso do interior do Estado, tem atualmente a direção do publicitário e empresário Tias da Silva Rigel. Sua equipe conta ainda com a ajuda de competentes profissionais como o chefe de geração jornalista Guilherme Duarte, a estagiária de jornalismo Bruna Rodrigues e no administrativo Ivo Raposo. Além dos colaboradores fixos, jornalista Edson Soares e o Costa. Tem dificuldade para anunciar. É isso mesmo? Coat. Coat. Como é que se pode dizer? Coat. Ah, é coat. É porque eu tenho implicância... Tem algum coat aqui? Não, né? É porque eu tenho implicância com o coat. Trabalha muito motivacional e pouca realidade. Mas, não me estraguei porque tinha algum coat aqui. Não, mas não tanto. Então, vamos lá. Coat Eduardo Braga. Como ex-colonista deste importante veículo de comunicação, não tem dúvidas que esta homenagem é justa e merecida. Jefferson Silva diz, o amor ao próximo testifica a nossa cidadania celestial. Convido Tias e Bruna para receber a moção de aplausos. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui a todos e também principalmente o nosso amigo e diretor do Simbroso. O nosso amigo também Alambeira e do Zé. Estamos aqui para agradecer essa moção e a humildade do nosso trabalho que a gente está fazendo no longo desses cinco anos. Tentando trazer pelo menos um pouco de verdade no meio desse caos que o país faça. Notícias, fake news que a gente vai espalhar a tempo todo. A gente tenta trazer pelo menos um pouco da verdade do que acontece verdadeiramente no nosso município. Estendo isso aos nossos colaboradores que fizeram e que fazem parte como a Bruna é o nosso filho. Agradeço a todos que é uma boa noite. Ao ilustre Vanderlei Carlos Teixeira Moreira no seu história de vida. O popular Vanderlei da Parabólica nasceu em 12 de setembro de 62 tem 57 anos. É filho de Selma Teixeira Moreira e do saudoso Vanderlei Carlos Moreira trabalhador. Vanderlei trabalhou com seu pai no transporte de feijão e carne cesta atuando por anos a partir de 1982. Com a Maúda Parabás ele atuou nos consórcios de antenas parabólicas também no início da década de 180. Ele instalava os produtos adquiridos via os famosos de precursores consórcios em Itambuá. Também trabalhou com o expedito da EASA com as autorizadas da SEMB. Há anos ele é o preferido como a nossa rua que são as antenas e aparelhos afins de todos os tipos e marcas aqui em Itambuá. Casado com Maria Cristina Sartói ele tem o filho o Romulo 19 anos estudante de engenharia mecânica na UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nasceu em Rio Unido ele está desde 1971 em Itambuá. Estudou no colégio esteticista Manuel Duarte até 1981 quando ele fez alguns períodos de engenharia civil na sua mão. Tenho certeza que esta homenagem a este velho amigo é justa e merecida. Henry Watts diz no caráter na conduta no estilo em todas as coisas a simplicidade é a suprema virtude de um simples eficiente e leal amigo de Banderlei para poder ser isso uma função da conta. Moçante aplausos ao projeto Encontro de Veteranos Boleiros por sua importância para a tatuada, região e para o futebol. Tudo teve início enquanto Gaúcho e Jair encontraram Gérard no Facebook, amigos de infância que há mais de 20 anos não se encontrava. O veterano e ex-profissional do futebol Gérard sugeriu reunir toda a galera da antiga dos anos 80 e 90. A intenção era no fim de ano proporcionar um grande reencontro de todos os amigos que jogaram juntos em nossa cidade. Com vários eis jogadores de unidos, o projeto foi encabeçado por Gaúcho, Jair, Luiz Coutinho, popular Luiz Cachorro, Gérard, Pouquim, Rio Bonito, professor Jax, Sandrão e Cremil, vice-presidente do TAMBAR Futebol Clube. O primeiro encontro aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016, sábado de manhã no campo do TAMBAR. Participaram vários ex-jogadores profissionais como Nadinho, Getúlio, Gérard, Silas e Siniro, Maxano, Werner ou Ré, entre outros. Este será o quarto ano desse encontro que acontece no último sábado de dezembro no campo do TAMBAR na parte da manhã. A cada ano, eles homenageiam pessoas que se destacaram no futebol. O projeto cresceu e hoje já possui três categorias de futebol, máster, veterano e veterano mesclado. Até o título já foi conquistado por este grupo. No dia do evento anual, além das muitas homenagens antes do jogo, os boleiros fazem uma oração coletiva, jogam e depois se reúnem para a resenha, regada, churrasco para os atletas, familiares e convidados. Ficam praticamente o dia todos juntos para reverem os grandes amigos da época do futebol. Hoje o grupo será possível de 70 participantes. O encontro de boleiros tenta ficar melhor a cada ano. Este evento já se tornou data festiva e comemorativa do município de Tauvá. Como conhecedor dessa história e um dos inúmeros colaboradores dessa iniciativa cidadã, sinto-me honrado em entregar esta homenagem. Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica e faz que realmente importa. Registrou a madre Tereza de Calcutá. Convido aqui os representantes do veterano de poderos para receber a moção de aplausos. Bem, pessoal, boa noite a todos aí. E gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o nosso time que foi formado. É uma intenção de que o encontro por ano era de ver os amigos dos anos 70 e 80 que começou a fazer muito sucesso em 2016. Então, a gente tinha um encontro só por ano. Foi ficando tão bacana, foi crescendo tanto que hoje nós temos três categorias de futebol. Recentemente, nesses últimos dias, já conquistamos mais dois títulos, sabe que o E.M. é mais um título para a nossa equipe que não para de crescer. Então, a volta para o nosso elemento, são pessoas dos anos 80 e 90 e agora que chegamos os garotos que acharam tão bacana amigos de coroa jogarem, que eles falaram que vocês jogam tão fácil, a bola corre tão bacana com vocês que não brigavam conosco. Dizemos o veterano mestrado, então esses garotos não vinham jogar com a gente. E eu gostaria de citar uma palavra para o Edson e para o Amigo, porque nós homenageamos muita gente no final do ano. E uma das homenagens mais marcantes que foi para nós foi o Mauro Aranha, o Mauro Cagano, que está cadeirante há muitos anos e foi inclusive de novo esporte na rádio do jornal Livro Moreno. Então, está cadeirante sem vizida nenhuma, ficamos ele, levando lá, fizemos uma homenagem a ele. Olha, nem fala mais hoje. Ele não saiu de casa sem ser o gravador de fita. Ele ficou muito emocionado, porque ele teve uma futebol de uma semana, ele quase tentou falar de tanta emoção que ele sentia. Porque a cada atleta que ele via lá no campo, o pessoal ia lá e estava o braço nele, porque ele deixou a história no futebol, devido ao seu trabalho como repórter de campo. Então, isso para nós ficou muito bacana. O Edson ficou ali que nós queríamos comemorar nossos amigos enquanto estão vivos. Realmente, gente, valorize seu amigo enquanto está vivo. Quando tiver um convite de alguém para ir na casa dele, para ir lá, nunca deu a desculpa de que você não pode ir. Por que eu falo isso hoje? Porque perdemos o grande amigo nosso hoje, o Guilherme, grande advogado, grande anateca de futebol, que veio a ordem hoje devido à operação a qual não resistiu. O grande advogado a gente veio punido, infelizmente. Ficamos muito fritos com essa notícia e isso nos autoriza mais a cada imóvel que a gente tem no final do ano, cada vez valorizar mais aquele amigo. Por quê? Qual o Gera, qual é o atleta profissional, moro em Cuiabá, mas é um dos primeiros a dizer, ao final do ano eu estou ali. Temos o Marcos Sandro também, que hoje é treinador da chatecoense, categoria sub-20. Entendeu? Todo ano gosto de vir para cá, conto e não vem, pedo desculpas. Entendeu? São pessoas de vários municípios do estado do Rio de Janeiro que vem participar com a gente. E devido a isso, como falei, três categorias. Nessa semana eu vejo a vamos mandar fazer mais um informe com a nossa equipe, que a gente não assistiu, porque quando serve um informe para o estado, vamos fazer um informe, o nosso time vai crescer e vocês vão ver muita história dessa equipe que começou apenas com um encontro de política. Daqui pra frente teremos um equipe formado, como você vê, dois títulos em tão pouco tempo. Apenas quatro meses, essas três equipes conquistaram dois títulos. Então, eu fico muito satisfeito com isso, agradeceu ao Jair, quando chegou no olho, Cosme, Sasha e um dos momentos marcantes do nosso encontro lá é porque o pastor Fabrício foi um grande atleta, ele vem aqui apenas, apenas, vamos falar, que é a parte mais fundamental, ele vem, São Gonçalo, que fazia oração. Ele vem aqui, participa da oração e vai pra casa. Então, olha que foi fundamental isso, a importância dele e comecei a interpretar nessa garotada que muitos nossos amigos jovens estão vivendo aí, em prisão das drogas e graças a Deus, o Jair, muito ali próprio, tem um moleiro com 17 anos, 18 anos, o menino está tão encantado que ele levou dois títulos com a gente, nesse período e ele falou que não fez acontecer isso na vida e ele ficou muito emocionado e falou assim, cara, eu quero participar com vocês muito. Então, se nós sabemos trabalhar, vamos recantar muitos jogos pra nós, porque a gente está sendo exemplo, pontos exemplos do passado e seremos exemplos do futuro. Tá, Luciano, eu te agradeço por essa homenagem que você fez para o nosso equipe e agradeço a todos vocês por essa oportunidade. boa noite a todos. Uma boa noite a todos, vereadores de Alman, a Pio de Infância, em especial aos ilustres professores, porque a advogada é bom, o médico é bom, o pediatório é bom, mas todos eles são ensinados pelos professores. E o que seria de nós se não fossem professores? Eu também tenho uma escola de mais ou menos 80 alunos, trabalho com o Pio de Sicaete, um projeto no qual, pra honra e pra glória do senhor, o Marcelo de Lima e Rio, que habitou no final nosso ano passado, nós fomos vice-campeão, e esse ano, Marcelo, nós fomos campeões, em cima do time de Maricá. Te agradeço pela maneira que você tratou a gente lá, quando acabou o jogo, bem cumprimentado, a gente falou do nosso time. Desde o ser feito aqui em Itaguá, uma cidade do interior, nós conseguimos competir com times que tinham dinheiro, com times de nome, que afinal, foi quando a Nossa Senhora de Lampara, empresa de ônibus, de Maricá, onde os caras têm dinheiro, e o nosso projeto, nós começamos em 2006, só crianças do projeto, nós conseguimos chegar a final no passado, fomos vice, e esse ano, fomos campeões. E como o engenheiro falou aqui, cada um, então, um pouquinho, um pouquinho só, daquilo que sai, nosso mundo será muito melhor. Quem me chamou aqui, é um menino de órgão, que pai, há 10 anos, tive a honra de conhecer o senhor, o Max Sandro, o Gaúcho, e não vim por caminho, torres erradas, e para a honra e para a glória do senhor, estamos aqui hoje, recebendo essa homenagem. Então, fala para o grupo de morreros, e fala para o grupo de pessoas, que podem fazer o melhor para o nosso Brasil. Uma boa noite, obrigado. Belo, Belo, São Belo, Fulho, Faltinho, está presente, por favor. Emboção de aplausos, ao grupo participa, por seu compromisso, cidadão e republicano. Em Rio Bonito, um grupo de cidadãos comprometidos, com os interesses coletivos, com o meio ambiente, com a justiça social, e com os direitos humanos, vem se destacando através do participa. Instrumento de auxílio, de conscientização política das comunidades, o participa se propõe, ao constante diálogo, e acompanhamento da vida política, daquela cidade, atuando bem perto do poder público, e das ações, de seus representantes. tenho certeza, que esta honraria faz juiz, a importância deste grupo, superpartidário, que vem auxiliando, na oxigenação, de nossa democracia. Scott Fitzgerald, disse, a genialidade é a capacidade de realizar aquilo que existe no pensamento. e eu convido vocês, o exemplo da nossa região, para receber essa moçada. Boa noite a todos, senhoras e senhores, obrigada a todos, vereadora Luciana Lúcia, é uma grande honra para a gente. O nosso grupo é um grupo bem recente, a gente começou em abril desse ano, o nosso intuito é aproximar a sociedade, um movimento da sociedade civil, que visa aproximar a sociedade das instituições políticas. porque, de fato, a gente vive em uma democracia representativa, então, a gente quer que, cada vez mais, os anseios da sociedade estejam representados nas casas legislativas, no ente executivo. Então, a gente tem os subgrupos, nós, de educação, e vários subgrupos, hoje em dia, do professor, eu, como professor, muito visão de ar, recebemos essa honraria, nesse dia. E a gente tem um comitê de acompanhamento do mandato legislativo, que é, talvez, nossa maior contribuição, hoje, da sociedade. A gente vai em grupo e a gente acompanha todas as sessões legislativas de Rio Bonito, e a gente acompanha as ações dos vereadores, então, a gente acompanha a presença, o mandato, os projetos de lei, e, no último, no finalzinho do mês de setembro, a gente contribuiu, dando a nota, aos vereadores, saiu até, inclusive, no Folha da Terra. É uma grande contribuição para que a sociedade possa acompanhar os vereadores, o que eles estão fazendo, porque a democracia é representativa para nós, sociedade, ficamos muito distantes desse acompanhamento, e, de fato, eles devem nos representar. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento e dizendo à sociedade, da região, não só de Rio Bonito, mas da região, de que o povo está acordado e acompanhando o que está sendo feito nas casas legislativas. É a nossa contribuição, estamos de braços abertos para que todos possam participar também. É a nossa pequena contribuição. Muito obrigada, por esse debate. que a gente vai falar. Há 15 anos, entre os mandatos, eu não tenho uma única falta. Mas, dessa parte, eu tenho uma produção legislativa rica e sempre ouvindo a população. E vocês não sabem como, para um mandato igual o meu, o trabalho que você tem é fundamental, porque acaba fazendo aquela pressão do bem, porque vai tirando todo mundo das ondas do conforto, vai tirando aqueles vereadores que acabam se acomodando, a população do participo aqui. E quando o participo chegou em Bonito, e eu acompanho, vocês sacudiram a Câmara de Bonito. Isso é muito legal. Tem gente que me entende, paciência, mas eu, como democrata convido, queria eu, que eu tivesse o participo. Como seria bom que toda a cidade tivesse o participo. Então, obrigado pelas oportunidades de participar um pouquinho dessa história. Obrigada. Forçando aplausos ao Lúcio de Fernando José Gac da Fonseca, por seu histórico de trabalho em Porto Anduá. Petropolitano, de nascença, 52 anos, pai de quatro filhos e avô de quatro netos, com quinto a caminho, morador de Itanguá, no Pião, desde 1988. Gac é contabilista, com formação técnica e especialização em contabilidade do terceiro setor. e contabilidade do público. Graduado em filosofia, especialização em ética moderna e bioética, ele possui diversos cursos e seminários na área de finanças, contabilidade e gestão pública, contabilidade e gestão do terceiro setor e direito da criança e da pessoa com deficiência. Empreendedor na APA, fundou diversas empresas, como a GAC, Gerenciamento e Assessoria Contábil, em 1995, onde atua até hoje como responsável técnico. Fundou o restaurante Laverna, temporariamente nativo, e a GAC Casual Sportwear. Como contabilista, desde 1992, trabalhou em escritórios renovados, como a Estata Contabilidade e a Beutécnico Itanguá. Dirigiu a contabilidade da prefeitura por duas vezes, do governo Jair Luzonca, de 2012, em 1997, e do governo Carlos Pereira, em 2005, e foi secretário Municipal de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia. Ainda nesse mês, o governo memorativo da Igreja Católica, presidiu o Conselho Pastoral Paroquial por três guardados consecutivos, e foi membro e coordenador de vários movimentos e pastorais, onde cursou sete e oito períodos de teologia, voltados à formação de diácolos permanentes. Atuou como membro da Associação de Moradores do Pião e foi consultador do Bloco Carnavalesco Unidos do Pião, à frente de vários movimentos sociais, como o projeto Aida Arco-Íris do Amor, projeto Alemão de Abrigos em Casa Lata, localizado no Pião, CASI, centro de apoio sócio-educativo, projeto ecumênico de apoio ao estudante em geração de emprego e rena, e a Associação Pestalosa de Itaubá, centro de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Fernando é membro de diversos conselhos principais, presidindo por duas vezes o Conselho da Criança e o Conselho da Pessoa com Deficiência, cofundador e presidente da Associação Comercial de Itaubá. Na política milita desde 1986, quando foi líder sindical aos textos de Petrópolis, idealizando e lançando o informativo da fábrica Santa Helena, em Itaubá, participou diretamente do processo de emancipação, não tem dúvidas que esta moção é apropriada e repleta de caráter peritório. Persistir é resistir à tentação de desistir, disse Lucas Paglia. Convido do amigo Fernando Daca a receber sua professora da Criança e a nossa vida é feita de etapas e a gente vai vencendo desafios e vai cumprindo etapas. Nesse dia do professor, eu quero dedicar essa honraria a uma professora que foi o baluarte, foi um dos baluartes da educação da nossa cidade e que teve o reconhecimento justo, embora póstumo, de ter o seu nome vinculado ao teatro municipal. Eu dedico essa honraria, o povo é emocionado, à minha salvaguarda, nossa irmã, Ana Maria Gatti. Moção de aplausos nas duas últimas da questão, vou na esquerda ou na direita. Ao ilustre Alain Rebelo possui a biografia exemplar. Alain tem 29 anos, nasceu no município de São Gonçalo e mudou-se para o município de Niterói com 19 anos. Em 2009, Alain se formou técnico em eletrotécnico. Em 2010, ele fez seu intercâmbio para a Austrália, onde teve a oportunidade de conhecer outras culturas, aprender inglês e trabalhar com serviços gerais. Em 2011, Alain fez o concurso da Maria Recantes, onde foi aprovado, tendo morado em Belém, no Pará, onde se formou oficial eletricista. Depois de formado, trabalhou nas áreas de apoio marítimo, portuário, construção, reparo naval, proteção ambiental e carotagem nas áreas de abastecimento de plataformas, manuseio de âncoras, sempre com tripulação de diferentes racionalidades. Ele teve a oportunidade de viajar aproximadamente 8 mil quilômetros à costa brasileira, conhecendo diversos portos e a cultura brasileira. Em 2018, decidiu deixar a Maria Recantes, onde tinha um futuro promissor e um bom salário, com o objetivo de ingressar a vida pública. Ao observar a necessidade do Brasil melhor, exercendo o dever de cidadania, dedicou-se ao planejamento eleitoral, caminhando por diversos municípios ao lado do governador Wilson Fitz, e coordenando a campanha no município de Niterói. Coordenou o movimento social e o movimento de ação, criado a partir das necessidades e anseios do jovem. Partindo desta premissa, objetivou-se com o movimento buscar meios de proporcionar maiores oportunidades de lazer, convivo social, bem como apresentar aos participantes o papel do jovem na sociedade com atuações sociais e consciência política. Nesse ano, 2019, Allan iniciou uma nova etapa profissional, atuando como coordenação do coordenador de atenção à juventude na Secretaria de Esporte, Lazeiro e Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Ele implantou o projeto Galera Sane Bom do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho começou a partir de uma reportagem sobre a necessidade da doação de sangue. Em 2020, estará encajado em um projeto político comprometido com o desenvolvimento do Estado e bem-estar da população. Justa homenagem. Existe algo muito mais escasso de fim e rápido do talento, do talento para reconhecerem talentosos. Uma palavra, ou melhor, a gente primeiro te homenagear. Salva de palmas para o Marlon Alano. Aplausos. 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 Tô esperando ele sair da patéia e ele tava aqui. Tô esperando ele sair da patéia e ele tava aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer aqui ao meu pai que hoje se faz presente. Hoje, meu pai é um profissional da saúde, há 24 anos que trata de preentes com câncer e hoje ele, com toda dificuldade, conseguiu honrar o compromisso dele de estar aqui presente comigo. Obrigado, pai. Quero cumprimentar todos que estão aqui ao meu amigo Thierry. Enfim, vejo algumas que é doido e pequeno não consegui acusar todos, mas, enfim, para agradecer a vocês pela participação por estar aqui. Quero agradecer às autoridades presentes à mesa, ao nosso pediador, sinto-me muito honrado com essa emoção de aplausos e quero agradecer à Câmara Municipal e pela iniciativa do senhor estar aqui hoje reconhecendo o trabalho de todos os nossos irmãos. Também quero parabenizar ao senhor, professor, a todos os professores presentes e aqui temos alguns professores também. Bom, como coordenador de atenção à juventude, a cuja observar aqui em vossa excelência, vereador, no ato da entrega das emoções, o senhor também está distribuindo um projeto do Parlamento Jovem que é fundamental, é muito importante para a gente. Veja aqui alguns jovens, enfim, e é muito importante a participação de todos, parabéns ao movimento social participa, desejo sucesso e coloco também à disposição para juntos multiplicarmos mil forças. Tenho muito interesse em poder expandir e levantar o movimento também lá para Niterói, cidade diversa que eu recebo e eu carinho muito com esse mundo. Quero reafirmar aqui perante a todos o meu compromisso de continuar atrapalhando sobre a liderança do nosso governador, o Wilson Witzel. Pessoa essa que eu tenho carinho muito grande, um ser humano de caráter e tenho certeza que está dando o seu melhor em prol do nosso povo. O Wilson tem certeza de que a população de Tanguá estará sendo muito bem assistida da figura do nosso governador. Enfim, não vou me estender mais. Agradeço a todos e, Luciano, direto mais uma vez obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Valeu. Aplausos O Silvio Sérgio Melo não está aí, não está, vamos parar o último lado. Aplausos